Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já. E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é o Digão, forte abraço pra vocês aí. Bom, que todo mundo já sabe que o Vasco vai precisar de montar uma equipe nova de 15 a 20 jogadores, isso aí todo mundo já tá calejado. Tem gente que vai falar, ah, precisa de 12, mas basicamente vai ser de 15 a 20 jogadores. E eu tô trazendo dois nomes aqui, não tô falando que é ventilação, especulação, nada disso não, só tô trazendo pra vocês aí explicar o motivo desses dois nomes. O primeiro aí, como todo mundo já tá vendo aí na capa, é o Guga e também o Bruno Henrique, né, são nomes interessantes. Então eu vou pedir pra você deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí pros seus grupos de WhatsApp e claro, se você não é inscrito, se inscreva aí pra dar aquela moral pra gente, beleza? O nome do Guga já foi ventilado no Vasco aí, todo mundo tá ciente disso, como eu falei anteriormente. Porém, é o nome de oportunidade de mercado neste momento. Por quê? O contrato dele está terminando com o Atlético Mineiro, parece que eles não tão querendo renovar com o moleque lá, com o Guga. E também por falta de lateral no futebol mundial, cara. Não só aqui no Brasil, mas mundial. E esse nome é interessante. Ah, ele é flamenguista, ele já foi declarado flamenguista. A gente aceitou o Ramon de volta aí, ele já declarou ser Flamengo também. E não tem nada disso daí, cara. Eu acho que boa parte dos jogadores torce, sim, pro rival. E não tem nada a ver, pô. Desde que mostre comprometimento e que mostre raça, vontade de jogar, tá valendo. Pode vir pro Vascão, tá de boa. É o nome que me agrada muito. Eu quero saber se vocês também, o nome do Guga, te agrada. Tem chance, sim, de ele ir pro Vasco da Gama, mas as conversas estão só começando. Não tem nem proposta ainda. Então, só pra você entender. Juliano Bertolucci, que é responsável pela carreira do Guga, já havia se comprometido recentemente a ajudar a 777 e o Vasco a buscarem reforços pra temporada de 2023. E é o Bertolucci quem tem tentado mexer nessa situação. Guga tem só mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro. O vínculo se encerra em dezembro de 2023. Se o Galo não vender agora, vendê-lo agora, sabe que vai correr enorme risco de perder o Guga de graça. Isso porque a partir de julho de 2023 ele pode assinar um pré-contrato. É importante lembrar que no fim do ano de 2018, o Atlético desembolsou 8 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos. Os outros 25 seguem pertencendo ao Havaí, clube onde ele surgiu. Jogador de 24 anos de idade, temporada de 39 partidas, nenhum gol e 4 assistências. A única curiosidade, caso o Guga vá mesmo jogar no Vasco, é saber como é que ele vai se comportar já tendo se declarado torcedor do Flamengo. Isso inclusive lhe rendeu enormes problemas com torcedores e dirigentes do Atlético Mineiro. E o outro nome que eu estou trazendo para vocês aqui é o do Bruno Henrique, 33 anos. Eu estou com a minha cola aqui, né, claro. O valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é de 1 milhão de euros. Ou seja, é um valor baixo para futebol, claro. O contrato dele está terminando agora, meio do ano que vem. Ou seja, já dá para fazer um pré-contrato, ou se não, fazer um bem bolado ali, pô, dar uma fartelinha, dar um quentinho para lá para o time da Arábia Saudita, que é onde ele joga, no Alt-Irad. Espero que eu tenha falado certo também. E, cara, é um nome interessante. Esse jogador aí, quando estava no Palmeiras, ele jogou até 2018, se eu não me engano, pelo Palmeiras, ele é um jogador meio campo, ele faz ali de segundo volante, primeiro volante, sempre jogando de cabeça erguida, líder, né, é um líder nato, foi capitão do Palmeiras aí por um bom tempo. É um jogador que agrada bastante, agradava bastante a torcida do Palmeiras, até chegar um momento lá que teve um desgaste, né. Aí a torcida do Palmeiras começou a pegar em cima dele também, ameaçou até ele, a esposa dele, no meio da rua. Mas é um nome que me agrada bastante. Vamos aqui para a tela do Transfer Market, para a gente analisar melhor o momento do Bruno Henrique, né, que é melhor do que ficar falando assim, ah, ele é um jogador, mas está jogando na Arábia. Pô, a Arábia deu um sufoco aí, ganhou até da Argentina, que é uma das melhores seleções, está sendo cotada, foi cotada como uma das melhores seleções para esse Mundial, e ganhou de 2x0 aí, e foi bacana pra caramba, todo mundo gostou, né. A gente está aqui no Transfer Marketing agora, está aqui, ó, o clube onde ele joga, né, é um clube famoso lá na Arábia, famoso até mundialmente, né. O contrato dele vai até dia 30 do 6, o valor dele de mercado, 1 milhão aqui, 33 anos, e aqui, gente, eu botei temporada 2021-2022, por quê? Que a temporada atual, que até o próximo ano, tem 5 rodadas, foi paralisada por conta da Copa do Mundo aí. Ele, na temporada passada, ele jogou 32 jogos, o calendário lá é menor, claro, 32 jogos, ele foi um dos melhores em campo aí, sempre esteve jogando, e aqui, ó, o que eu trouxe aqui pra vocês, que é interessante, é isso aqui, ó, não tem lesão, cara, não tem lesão, o atleta não tem lesão, aqui é informação não disponível ainda, né, o motivo, não sei também o motivo, mas também foi 2021, mas enfim, cara, é um jogador que agrada bastante aí, principalmente os números dele, é bem interessante, aqui eu vou botar a temporada 2022-23, pra vocês verem que foi pouco, pouco jogado por conta aí da Copa do Mundo, né, aqui, ó, apenas 5 jogos, em 2 ele não teve no plantel, mas aí pode ser início, né, ou preparação, sei lá, enfim, 3, 3, foram 3 aí que ele não teve no plantel, então, 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, 5 jogos, ele desfalcou 3 aí, nessa temporada, E aí torcedor, gostou dos nomes? Bom, se gostou, deixa aí o seu comentário, claro, deixa o seu like também, compartilha esse vídeo, e deixa a sua inscrição, que é muito importante pra gente aí, esse vídeo aí foi um vídeo mais curtinho, pra gente só bater esse papo, desses nomes aí, o que vocês acham aí, beleza? Tamo junto aí, forte abraço e até mais. Tchau.